Música Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. E nesta oportunidade, quero convidá-los a ficarmos todos em pé para orarmos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, Senhor da Glória, damos-te graças nesta noite que estamos na Tua casa para Te adorarmos e te prestarmos culto de gratidão. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós e a Tua graça salvadora. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e junto Te adorarmos na beleza da Tua santidade. Pedimos a Tua bênção de paz, de conforto e de consolo espiritual para nossas vidas. Estende a Tua mão sobre os Teus filhos que estão reunidos para a celebração deste culto online. Pai de amor e de eterna bondade, Te pedimos pelos nossos irmãos, obreiros e missionários e pelas autoridades constituídas do nosso país. Ajuda-nos por Tua graça e misericórdia. Oramos a Ti, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os dois versos que li, eles chamam a nossa atenção da seguinte forma. São muitas vozes, muitas coisas que ouvimos, e que nos chamam a atenção e que às vezes paramos para entender em especial o que a Bíblia diz. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. estamos vivendo esses dias que para nós são dias de questionamentos. Alguém pergunta até quando vai durar esta situação. outros indagam o que vamos fazer, para onde correr, qual a direção a tomar. não é preciso viver em uma área de risco para responder o que estamos vivendo no momento atual. se não for a mão de Deus estendida sobre nós. A Bíblia nos diz, ora, diga a Israel, há muito que o inimigo nos teria engolidos vivos. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam cada manhã. A palavra permanece fiel, inabalável. A palavra não muda. A palavra de Deus não se renova. A palavra permanece firme. As misericórdias se renovam cada manhã. E a Bíblia está dizendo para todos nós, de tudo o que se tem ouvido, aquilo que você tem tomado conhecimento, porque olhando para a Bíblia, ela diz que uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E um dia faz declaração ao outro dia. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. A noite fala, o dia também fala. Cada um com a sua linguagem. E a Bíblia diz para todos nós, de tudo o que tens ouvido, ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. À luz da Sagrada Escritura, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aqueles que temem a Deus, que levam a sério as coisas espirituais, e que obedecem aquilo que Deus tem nos dito, eles vão escapando neste mundo mau. E nós podemos dizer com muita autoridade que até aqui o Senhor tem nos ajudado. e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 28 e versículo 28. E se o irmão quisesse ler aqui, eu ficaria muito grato. Jó 28 e 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Deus disse ao homem, e disse ao homem, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para disserir os pensamentos e as intenções do coração, e nada fica encoberto diante da palavra. E disse ao homem, por gentileza, irmão Samuel, repita novamente esse mesmo texto bíblico. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se do mal é a inteligência. Muitas vezes paramos para indagar, ou quando alguém nos pergunta, fulano de tal é sábio, é inteligente. O inteligente é aquele que teme a Deus, e que guarda os seus mandamentos. este é inteligente. Vivemos em um mundo em que nós estamos sofrendo a perda de valores. Os irmãos que me ouvem hão de convir comigo. Estamos perdendo os valores, e por que não dizer valores morais, valores espirituais, valores que deviam estar em plena ação na vida de cada um de nós. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Agora a noitinha, um irmão me perguntou, pastor, o que é que o senhor pode me dizer diante do que nós estamos vivenciando? Eu disse, Deus tem muitas formas de falar à humanidade. e a Bíblia diz, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprenderão doutrina. Havendo os juízos de Deus na terra, no mundo, no universo, os moradores do mundo aprenderão ensinamentos. ensinamentos, porque por incrível que pareça, nós estamos vendo os valores morais sendo banalizados, desprezados, respeito às dignidades já não se vê mais. Os reflexos estão aí, os acontecimentos estão mostrando, e nós que estamos poupados pela morte, vamos pedir a Deus misericórdia. O que vamos fazer? Para onde vamos fugir? Para onde vamos correr? A quem vamos apelar? A Bíblia está dizendo nesta noite, como um solene aviso, de tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 1 e o verso de número 7. Me parece que eu nunca falei nesse texto da Bíblia. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas a palavra de Deus é viva e Deus traz à luz do conhecimento que Ele quer para que o mundo saiba, as nações compreendam e o homem entenda que Deus é Deus, Ele governa, Ele manda, Ele domina, Ele é Senhor, Ele preside. E aqui na terra está o seu povo para dizer e anunciar e bom tom, Jesus está voltando com poder e grande glória. Provérbios capítulo 1 verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O louco despreza, ele faz pouco caso. Onde está a sabedoria? quem é a sabedoria? Antes que o mundo existisse, Jesus que é a verdadeira sabedoria, Ele já se alegrava conosco. Mas o louco despreza, não me fale de evangelho, não me fale de Jesus, não me fale de vida eterna, eu tenho idade para escolher e decidir a minha vida, eu sei o que estou fazendo e o céu está tomando conhecimento de tudo isto. E nesta noite eu estou aqui para dar um solene aviso a você, teme a Deus, aleluia, guarde os seus mandamentos porque é o dever de todo o homem. Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto. Alguém diz, Deus não está vendo, outro diz, Deus não sabe, outro diz, nunca vai ser revelado, fique certo que até os crimes hediondos que os homens têm praticado, Deus sabe e Ele vai trazer a juízo e ninguém vai escapar da potente mão de Deus. Ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. eu disse ao pastor Vito fiquei muito consternado com a separação do irmão neto e perdi, eu sou difícil de chorar, a minha família sabe lá em casa que eu sou duro de chorar, mas hoje à tarde eu chorei e não chorei pouco, chorei muito e pedi a Deus console o meu coração e se for possível poupe também a minha vida da tua igreja, dos teus santos, dos teus filhos, daqueles que te temem, daqueles que temem o teu nome, daqueles que temem a tua palavra Senhor, poupa a nós, poupa o teu povo e não entregue a tua herança ao opróbrio das nações leva-me Senhor, correremos até a tua presença nos alegraremos no teu temor este é o dever de todo homem Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto quer seja bom quer seja mal Deus vai trazer a juízo Deus vai revelar e por mais que o homem queira fugir ele não vai conseguir eu gostaria que os irmãos acompanhassem em salmos 139 o que nos diz a palavra do senhor por gentileza irmão senhor tu me sondaste e me conheces tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos sem sem que haja uma palavra na minha língua eis que ó senhor tudo conhece tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão tal ciência é para mim maravilhosíssima tão alta que não a posso atingir para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu tu aí estás se fizer no céu a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se disser de certo que as trevas me encobrirão então a noite será como a luz a roda de mim nem ainda as trevas me esconde de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa pois possuíste o meu interior entresteceste me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem obrigado para onde fugirei para onde irei onde eu vou me esconder que farei da minha vida tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento os irmãos já pensaram que coisa extraordinária de longe tu entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos sem que haja uma palavra na minha língua eis que ó Senhor tudo conheces a razão sobrada para nós dizermos eu sei em quem tenho crido ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia tal ciência é para mim maravilhosíssima tão alta que não a posso atingir para onde me irei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subir ao céu tu aí estás se fizer no céu a minha cama eis que tu ali estás também a razão sobrada para glorificarmos a Deus mesmo sofrendo mesmo em isolamento mas a razão para louvarmos a Deus temos que dizer como disse Jó ainda que ele me mate nele eu esperarei glória 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 não sei se hoje é a minha última noite aqui não sei os irmãos também não sabem você também não sabe mas uma coisa nós temos certeza o nosso redentor vive se este corpo perecer receberemos um corpo semelhante ao seu aleluia a esperança do crente é gloriosa glória a ele eu te louvarei eu te louvarei aproveite a noite para louvar a Deus aproveite se amanhã chegar e você convida, louve a Deus eu te louvarei e diga em alto som porque de modo terrível e maravilhoso de modo maravilhoso e terrível eu fui formado você está entendendo o que eu estou dizendo do modo terrível e do modo maravilhoso porque como o homem não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida assim o homem também não pode esquadrinhar a ciência de Deus a sabedoria de Deus que chama a existência aquilo que não havia ele desapareça e aparece faça-se haja em Jesus nós encontramos respostas em Cristo nós encontramos soluções para os problemas da vida vamos mandar embora de nós a frieza o egoísmo o orgulho a soberba a presunção somente em Deus na pessoa do seu filho encontraremos refúgio para nossas vidas nem ainda as trevas me escondem de ti mas ore a Deus você não orou ainda mas você vai dirigir esta oração a partir de hoje porque também eu aprendi ilumina as minhas trevas aquilo que você não tem condição de revelar a ninguém mas Deus tem condição de iluminar porque ele conhece aquilo que está em oculto dentro de você e que você não conta para ninguém mas ele vai iluminar as suas trevas e vai lhe revelar e vai lhe dar caminho para procedir cante ilumina Senhor as minhas trevas aquilo que eu não tenho condição de contar para ninguém e ele vai iluminar as suas trevas e tudo vai passar a mudar em sua vida teme a Deus guarde os seus mandamentos viva uma vida de comunhão com Cristo com Deus e com o Espírito Santo porque é ele quem consola é ele que quando nos faltam palavras na oração ele expressa ao Pai Celestial com gemidos inexprimíveis o que faltou em nós como palavras na oração parece que estamos vivendo os dias que alguém nos diz cante uma canção cante um hino de Sião e eu posso cantar diante de uma situação dessa até palavras me faltam na oração eu não sei nem o que dizer a Deus diante deste quadro de pandemia só a tua mão o teu braço valoroso a tua destra para me dar proteção queridos irmãos eu quero reforçar Jesus está voltando eu sei que é uma forma de Deus falar ao mundo a humanidade aos homens e em especial também a sua igreja porque se há uma coisa que Deus respeita e ama aqui na terra é a sua noiva a sua igreja a noiva do seu filho Jesus e nós fazemos parte da igreja teme a Deus guarda os seus mandamentos este é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto que alguém já disse Deus não vai tomar conhecimento disso aqui é tolice Deus sabe de tudo uma criança perguntou a sua mãe mamãe Deus é um cidadão de barba cabelos branco ou ele é bem novinho o rostinho de criança e a sua mãe respondeu meu filho de eternidade a eternidade tu és Deus dá para glorificar o seu nome e voltar para casa dizendo ele me ama que Deus nos conforte que Deus nos console e que ele nos ajude de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal que Deus abençoe a sua igreja amada quero convidar o pastor Isaac Xavier para nos elevar a Deus em oração desejo saudar todos com a paz do Senhor oremos eterno e maravilhoso Deus amigo Jesus neste momento queremos te agradecer Senhor por este momento que trouxemos o nosso culto de adoração de louvor ao teu santo nome agora Senhor queremos te pedir por uma noite de paz para aqueles Senhor meu Deus que estão carentes Senhor da tua misericórdia tu és o Deus fiel ó Senhor através do teu Espírito Santo consola o coração triste Senhor aqueles que estão passando por este período de perdas ó Senhor do convívio mas tu és o Deus que conhece os nossos limites e a tua palavra nos diz que nada nos vem além do que possamos suportar Senhor eu te peço por cada pastor cada evangelista cada missionário cada presbítero diáconos auxiliares membros e congregados da tua igreja Senhor tu és fiel abençoando o Senhor cada criança adolescente jo juntos e anciões ó Pai tu és o Deus que sabe todas as coisas Pai Santo aqueles que estão lutando ó Senhor de frente ó Senhor meu Deus tem misericórdia na área da saúde na área da segurança e das demais áreas Senhor que estão em frente Senhor nos despede em paz nos guarda debaixo do teu sangue assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre Amém